saiu galera, dublado chegou a hora hora de acordar para uma nova realidade é a mesma dublagem uma tela em branco que eu pintei com zelo e paz em minha nova era a escolha é sua seja viver em serenidade ou conflitos sangrentos viver em alegre prosperidade ou rivalidade amarga vocês podem se enfrentar como inimigos declarados ou unidos como irmãos caralho, eles são amigos se quiser eles correm pela amizade a amizade está se formando e logo vocês descobrirão que mesmo nessa nova era uma constante permanece sempre há algo pelo qual vale a pena lutar olha o enxenso batendo todo mundo meu Deus meu Deus meu Deus você escolheu desafiar a paz então escolheu a guerra contra um deus nossa senhora muito louco pelo amor de Deus o cara sabe fazer mortal combate 1 sem maldade mesmo os cara sabe fazer 19 de setembro Shang Tsung dá acesso a beta começa a ser vendido gostou do vídeo gostei Arthur gostei mano a beta a gente não tem data o Shang Tsung dá acesso a beta e a pré-venda já começa amanhã dia 19 estou hypado demais estou hypado demais agora eu vou fazer análise desse trailer e frame a frame e galera que estiver em live vai assistir com a gente e assim que eu tiver todos os pedaços juntados vou fazer um vídeo esmiuçando então se inscreve aí vem assistir com nós que tá supim você é louco